Salve e salve a todos! É um prazer recebê-los de volta ao nosso canal Top Notícias Brasil. Estamos aqui para trazer as últimas novidades em tempo real sobre o paredão do Big Brother Brasil 2024. Acompanharemos de perto as análises dos respeitáveis portais de notícias, como TV ON1 e Fashion Bubbles, e as votações. Convido cada um de vocês a permanecerem até o final, pois não apenas compartilharemos as porcentagens do Twitter e YouTube, mas também forneceremos um resumo abrangente da votação em tempo real, apresentando os detalhes das enquetes, incluindo informações provenientes de diversas fontes, como Twitter, YouTube, Telegram e outros sites, com médias ponderadas de todas as pesquisas, revelando quem está em maior risco de deixar o BBB24. Antes de prosseguirmos, gostaria de pedir seu apoio ao canal deixando seu like neste vídeo, pois isso é fundamental para o crescimento do nosso conteúdo. E não se esqueçam de se inscrever para ficarem atualizados com as notícias mais relevantes do BBB24 e do Mundo dos Famosos. As porcentagens estão em constante evolução, então participem ativamente votando naquele que desejam ver fora da competição. O paredão do BBB24 pode eliminar mais um participante com alto índice de rejeição, então compartilhem conosco nos comentários quem, na opinião de vocês, deve sair. Fernanda, Rodriguinho ou Lucas. Para começar nossa análise, vamos verificar as enquetes do renomado portal Notícias da TV, que já recebeu a participação de 62 mil votos. Rodriguinho se destaca na liderança com 70,65% das escolhas para deixar o reality, seguido por Lucas Henrique com 15,07%, enquanto Fernanda Band está na posição de menor risco, obtendo apenas 14,28% dos votos. No VOL, vemos um cenário semelhante, indicando que Rodriguinho está em uma posição de alto risco, com uma rejeição de 66,02%, seguido por Lucas Henrique com 19,23% e Fernanda Band com apenas 14,74%. Essas enquetes já acumulam uma participação significativa, e os resultados continuam a se atualizar. Estamos acompanhando de perto todas as reviravoltas nas pesquisas e esperamos trazer mais atualizações em breve. Obrigado pela participação e até logo!